Música Salve, salve galera, aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente o modo história de Splatoon Vamos finalmente aqui enfrentar o boss final, rapaziada Vamos enfrentar o último chefe aqui do Splatoon, velho E vamos ver aqui o que nos aguarda, mano, vamos lá, velho Vamos ver o que nos aguarda aqui, porque o pabui vai ficar louco, mano Vamos lá, salve naquele Ultra Mega Super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra gente perder notificação de vídeos novos Seja membro aí pra dar aquela força aí, rapaziada, ajuda bastante você sendo membro e vamos que vamos Vamos lá, vamos tentar salvar o tiozão lá, velho Vamos ver aqui como que fununcia, né Ok A gente vai enfrentar esse bicho aí, é isso Eita Eita, tá se transformando, velho É o DJ Mon Ele parece um Digimon, mano, não parece, velho? Ó, estiloso Ó, opa, cadastrar Ah, opa, cadastrar Ah, entendi, entendi, já estamos começando a entender aqui como que fununcia Tá, aí, aí Ah, entendi, a gente tem que dar soco na mão Não é nem nos bichinhos muito que importa tanto, velho, é mais na mão Aqui, ó, a mão, ó Aí Ah, entendi, eu já tô entendendo mais ou menos aqui, ó Ó, tem que ser na mão dele Carrega Vamos entrar nessa calma Ai, caramba, vai, vai Ai, 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 tem um boco de vinho aqui, eu acho Será que dá pra gente fazer isso aqui voltar nele? Ai, 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 volta nele, volta nele, volta nele Ai, caramba, velho Ah, que sorte Sai agora Não tem dia, agora foi pra lá, mano Ah, a gente veio pra cá É, não é fácil não, velho Nossa, mano, é hit kill esse canhão dele Nossa, ele tem um canhão hit kill, velho Aí, aqui, ó, canhão Volta nele Vai, ai, ai, acabei Nossa, ele tem um canhão que é hit kill, mano, né, gente Tem um canhão hit kill, time Ai, acabei Com uma armadura Ai Volta a mão nele Caramba, mano Caramba, mano Tem um canhão que é hit kill, velho Não, não, não Ai, dei muita sorte agora, velho Ai, dei Ai, cai Rapaz, é muito difícil, velho Rapaz, 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 antes que ele solta o canhão de novo Ai, cedei, cedei Ah, velho Mano, que difícil Ai, cedei Volta nele, volta Volta, volta Volta, voltou A mão, a mão, a mão, a mão Volta Voltou Volta Ai, sai daí, ai Bota nele, irmão Sai daí Ai, bota nele, irmão Boa, uma voltou Tentar me proteger aqui um pouquinho, mano Nossa, velho, que difícil, mano Velho, ele é muito difícil, velho Só sujar aqui um pouco o chão Ele carrega Cara, muito difícil, muito difícil mesmo, time Ai, bota nele, boa Volta nele Mano, é muito difícil, velho Calma Ai, 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 volta nele, boa Volta lá Volta lá Boa Caramba, mano Agora a gente vem aqui, é isso Cara, é muito difícil esse chefe, mano Seja uma armadura Boa Boa, foi Volta lá Ai, agora vem bicho, mano Só pra ajudar Já tava fácil, né? Tava fácil pra caramba Já tava super fácil Ai, voltou Continua aqui a bagaça aqui, velho Tá difícil, time Tá difícil, rapaziada Tá difícil aqui Mas vamos lá Esse chefe é muito difícil, velho Vai, ai, 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 não Não, não, não Explore, isso daí Explore Velho, que treta, mano Acerta, acerta, acerta Aê Vai, 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 vai Caramba, mano Eu tenho que acertar três desse daqui nele, velho Vai, 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 vai Ai, um Recarrega Dois Sai daí Três Boa Caramba, velho Mano, esse chefe é muito difícil Rapaziada Além de ser muito difícil É muito longa essa fase dele, velho É muita trita, mano Ai, ai, ai Calma, calma, calma Vai Me carrega rápido Vou ter que achar aqui o caminho Isso que é fogo, velho Mais essa ainda, né Ai Sorte, mano Pra ajudar Vem esses monte de bicho agora Ai Não deu Não deu Carrega Calma Calma Muita hora Nessa calma Vamos achar o caminho aqui Boa Não Ah, velho Que zica, mano Volta 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 Tem que achar o caminho Vai, vai, vai Calma Calma Calma, calma Muita hora Nessa calma Lá vem Agora outra Rápido Caramba Mano Muito difícil Muito difícil, velho Carrega Agora outra Rápido Ai Caramba Tem que achar o caminho aqui agora Fica agora Pra achar o caminho Ai Recarrega rápido Aqui é muito Muito em cima, velho Foi Calma Tem que recarregar aqui Senão deu ruim Será que eu tô protegido Atrás disso aqui Tô nada Sai Na outra Vai, vai, vai Pelo menos uma Recarrega Ai Cid Calma Calma Ai 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 Boa Ai Ai Caramba Que chefe Difícil Mano Ainda tem mais coisa Ainda Agora Ele tá mais bravo Ainda Mudou a música Ó Mudou a música Ih Carinha se soltou Será que o carinha vai ajudar a gente? Ou será que a gente ganhou dele? Ó Estamos pegando fogo E agora E agora O bicho vai pegar Mano Ainda tem mais luta contra ele Velho Pela madrugada Mano Calma Ai Não 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 Ai Bota nele Vai lá Vai lá Vai lá Só tem uma armadura Eu preciso Ai Não 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 Ai Isso é difícil Verme Ai Ai Vai lá Não dá pra ir lá Ah Mano Tá de brincadeira Velho Coisa difícil Mano Ai Volta nele Volta nele Isso Vai lá Vai Existe Ai Volta lá Vai pra lá Vai pra lá Isso Isso aqui Tá muito difícil Velho Na moral Mano Mano Que chefe Difícil Meu time Meu Deus do céu Meus inscritos Que chefe Mais difícil É esse Vai Vamos lá Preciso de uma armadura Velho Na moral Preciso de uma armadura Derrota ele Recarrega Vai A mão veio A mão veio A mão veio Volta nele Calma Derrota ele logo Caramba 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 Que difícil Velho Sai daí Quebrou minha armadura Volta nele Recarrega Recarrega Está bravo Está bravo Caramba Caramba Calma Caramba Caramba Velho É muito difícil O time É muito difícil Meus inscritos Vai 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 Já ativar aqui Mas não dá para ir lá agora não É muito difícil De verdade Velho Carrega Lá vem Uma mão Lá vem Outra mão Eu preciso disso aqui Ai Ai Caramba Tem um lixo aqui Mano Vai Vai Recarrega A mão Foi Mão Mão Foi Preciso da armadura Velho Na moral Senão vou acabar morrendo Muito 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 Ai Sai daí Olha que bicho chato Que ele morre Inferno Volta Voltou 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 Volta Não voltou Essa Adiantou de nada Adiantou nada Velho Vai Vai Ai 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 Não Agora que eu vi a mão vindo Mano Vim do nada Essa mão Velho Calma Calma Aí Calma Lá vem a mão Lá vem a outra Vamos Vamos Ela é muito difícil Na moral É muito difícil mesmo Velho Ai 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 Aqui 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 Boa Não consegui Velho Carrega Rápido Boa Calma Aqui Falta Falta Nele Aqui Volta Me Carrega Mano Que difícil Time Que difícil Meus Escritos Queridos Vai 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 Ah Velho São três Que eu tenho que acertar Acertei dois Dessa vez Mano Fui muito bem Velho Pior que eu to quase morrendo O problema maior é esse Velho Vai Mais um Vai Tem mais um Boa Caramba Esse maluco não morre não Velho Morreu Será Morreu Velho Não acredito que finalmente conseguimos derrotar ele Velho Que cara difícil de ser derrotado Mano Caramba Velho Ufa Será se finalmente batemos final no Splatoon Velho Que difícil esse chefe Velho São muitas etapas Muito longas a batalha contra ele Mano É Pelo jeito batemos final Eles estão falando que o chefe deles foi derrotado E tal Ufa Então é isso aí rapaziada Finalmente finalizamos Splatoon 1 Batemos final Último chefe muito difícil Deixem no comentário o que vocês acharam dessa luta contra ele Que foi difícil Não foi fácil não time A gente vai pintando Não foi fácil não Foi difícil demais rapaziada Bastante like Bastante comentário Muito obrigado por acompanhar mais uma série completa Do início ao fim Rapaziada Eu vou ficando por aqui Foi difícil Mas conseguimos Valeu Falou Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau 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 Tchau